Amor, você tá nesse mistério desde ontem, falou que eu vou ouvir três horas, que tinha uma surpresa. Não, mas não é pra você. É pro Renato. Renatinho do céu, chegou o seu momento, pai. Vou fazer uma surpresa pra você. Rapaziadinha, a gente tem duas opções. Land Rover na pista eu arraso, ou a velar do Renato. Rapaziadinha, tamo chegando aqui no Shops. Chama, pai. Esqueça tudo. Olha, rapaziadinha, achei uma vaga. Tem essa, ó. Essa aqui. Tem essa aqui. Rapaziada, a Nath tá louca num tênis ali, ó. Ela não para de olhar. Olha lá. Deixa eu dar o tênis pra ela. É nada, vou ficar olhando o tênis lá, tá vendo? Ah, não! Rapaziada, eu vou comprando. Dá um presente pra minha mina, né? Tá ligado, né, mano? Tá hoje à noite, uma pá de uma rachada. Achei da chuteira, vamos ver. Olha lá. O que você tá fazendo aí, menina? Você tava vendo esse estrelinho, amor? É bom, hein? Gostou? Ó, ó. Sai daqui, pai. Aqui, ó. Deixa aqui, não. Deixa aqui, não, Raulinho. Rapaziada, ele trouxe aí o tênis. Ela gostou mesmo desse tênis aqui? Ela gostou bastante. Gostou bastante. Falou que vai vir buscar a mãe aí, que agora ela tá sem dinheiro. Olha lá, rapaziada, ela tá provando ali, ó. Gente, tá vendo pra cá? Passa pra lá, passa pra lá. E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada. Hoje, eu estou prestes a fazer uma boa ação. Amor, você tá nesse mistério desde ontem. Falou pra eu ver três horas, que tinha uma surpresa. Não, mano, não é pra você. É pro Renato. E por que que você te amou eu, então, amor? Ah, é só de figurante, né, amor? Dá pra parecer ruim. Rapaziada, hoje eu vou fazer uma surpresa, mano, pro meu amigo Renato Garcia. Coronado, vamos comigo. Mano, a gente vai comprar uma chuteira nova pro Renato, porque ele falou que... Ô, Gabs, qual que é o número do seu pé? Meu pé? É. Trinta e nove. Não é quarenta e dois, não? É. Eu acho que é, cara. Porque essa chuteira não tá zoada? Tá, mano. Então? Muito zoada. Então, eu vou comprar uma chuteira pro Renato agora. E ele tá com uma novinha lá, uma novinha. Eu acho que é quarenta e dois. E a dele tá apertada, então acho que vai servir no C, tá ligado? Vai, vai. Se não serve, a gente coloca o papel assim, mano. Eu vou comprar uma chuteira nova pro Renato, daí eu vou te dar a dele. Porque tá apertada no pé dele, tá ligado? Eu vou comprar um número maior. Tá ligado? Sabe aquela laranja? Hoje vai ter futizinho, né? Hoje vai ter futizinho. Hoje vai ter futizinho, rapaziada. Então, tô indo lá agora comprar uma chuteira. Então, eu e o Júnior vai virar uma chuteira? Aham. 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 Ah, o meu. Você vai ganhar uma chuteira nova, rapaz. Esqueça tudo. Tá lá no futizinho hoje, né? Futizinho? Futizinho? Ah, lógico, só artilheiro. Ah, ah. Cala a boca. Você é pilão. Lá pra você. Lá pra você. Você apareceu com a garrafa, parecia tão gostosa de apertar, ó. Você é pilão, sai de perto de mim. Amor, vamos nessa? Vambora, amor. Vamos? Vamos então? Vamos. Então vamos então. Então vamos então. Então vamos. Então vamos. Renatinho do céu, chegou o seu momento, pai. Vou fazer uma surpresa pra você. Eu preciso de uma meia e uma chuteira, viu? Meia de novo? É, eu perdi aquela. Ó, eu vou te comprar uma chuteira da Nike. 42, né? 42. É, eu vou te comprar uma chuteira da Nike. É, eu acho que é melhor, né? Nossa, pé de lanche. 42, então. É, eu vou comprar uma chuteira boa, vou colocar no meu pé, ver se o seu pé é igual ao meu. Esse tênis era meu, né? Desgramado. Tá bom. Demorou? Colorido, tá? Colorido? Tá bom. Vamos nessa então, rapaziadinha. Rapaziadinha, a gente tem duas opções. Land Rover na pista eu arraso. Ou a velar do Renato. E ele como tá pra lá... Entra aí. Mas a gente tem que sair meio de... Tem que sair tipo assim... Tá ligado, né? Sem fazer barulho, desgramado. Mano, ó, de boinha a gente vai saindo e ninguém vai perceber, mano. O Renato, né, não pode saber que a gente tá fazendo esse ato criminoso aqui. Rapaziadinha, de verdade, mano, esse carro aqui eu sou apaixonado. Hoje de manhã eu já tava andando com ele e eu não quero parar de andar com ele, não. Color visualizado? Ó, digital, velho. Não, esse carro aqui é brabíssimo, brabíssimo, juro. Gente, você é chique. Mano, nervoso esse carro, juro. Rapaziadinha, eu vou deixar falando de Rovers. Vamos sair de velar, rapaziada. Renato, não briga comigo. Ô, Gui, peguei a velar do Renato, vou comprar uma chuteira pra ele. Se ele... Das draba. Hoje vai ter jogo, né? Hoje vai ter jogo. Você tem chuteira? Não tem. Ah, não, esses moleque não tá até chuteira, mano. Não tem pergunta também, morre. É, acho que o meu amigo Tiago Reis, assim, talvez ele me dê. Porque ele é meu melhor amigo, sabe? Ah, então demorou, pede pra ele, falou. Valeu, mano. Tchau, Gui. Falou, Jamão. Até mais tarde, hein. Ele falou que o meu melhor amigo dele é o Tiago Reis. Se ele, tipo, falasse pra mim, ô, Léo... Você é meu melhor amigo. É, ele falou que sou eu? Não, tá certo. Um de cada vez. Eu não consigo... Mano, eu já deixo chuteira pra muita gente. Meu Deus do céu. Rapaziadinha, tamo chegando aqui no Shops. Chama, pai. Esqueça tudo. Mano, hoje eu vou pegar mais leve com essa máquina do shopping aqui. Porque, mano, da última vez... Da última vez, eu quase quebrei. Ai. Esse negócio é só pra relar. Eu bati o bagulho e tá caindo. Tique, tique, tique. Eu tirei. Bora, então. Mora, você tem chuteira? Não. Eu tenho tipo de salto. Você fica me perguntando, vai ser... Não pode perguntar pra pessoa, porque ela tem o risco de ter e o risco de não ter, entendeu? Não, mas você não vai jogar bola hoje com nós, né? Não, mas eu vou jogar domingo. Ah, rapaziada, eu esqueci de falar pra vocês. Domingo agora vai ter um fute... Um fute show, tá ligado? Vai ser um futebol beneficente pra gente arrecadar alimento pra... Pra bastante gente, tá ligado? A gente vai jogar, vai ter vários youtubers, vários artistas, vários empresários. Tanto o homem quanto o jogo das mulheres que também vai ter. A Nath vai participar. É... Ah, você não tem chuteira pra jogar no domingo? Mora, mas eu queria contar isso é o seguinte, mano. Eu nunca me preparei pra jogar no campo, entendeu? Eu tenho mais futsal. Vocês sabem, gente, que eu gosto de jogar futebol, né? Mas eu não jogo assim, campo. Sim, mas é a primeira vez. E você não tem chuteira? Mas é a primeira vez que eu vou assim, valendo mesmo, entendeu? Tá, amor. Eu não tenho, porque tem que ser de cravo, né? Ó, aproveita que eu tô indo comprar pro Renato, já compra a sua. Ordinário. Ô, eu já comprei chuteira, ó. Já comprei pro Coronado. Eu já comprei... Você comprou pra mim, não? Comprou pro Bruno. Ah, então você veio comigo comprar? Eu comprei ali. Então, faz igualzinho o Coronado. Eu tô igual pro Coronado, então. Vem comigo e compra a sua. Rapaziada, mas lembrando, o futshow vai ser esse domingo agora. Dia 15, né? É, dia 15. E eu tenho que comprar uma chuteira pro Renato, que ele falou que o pézinho de princesa dele tá doendo. Foi, cara. Dia 15, já mais atento. Eu não consigo achar uma vaga nesse lugar. Cadê? Mano, eu nunca vim pra cá pra achar vaga. Contra a mão. Ah, contra a mão. Só contra a mão quando tem seta no chão. Acerta pra lá. Aqui, ó. Seta pro chão aqui, ó. Pra lá. Pra lá. Contra a mão, cara. É muito grande, né, amor? Porque eu sou uma vaga... Grande. Grande. Gente, eu vou achar uma vaga aqui, vocês vão ver. Vai, rapaziadinha. Chega uma vaga. Rapaziadinha, é o seguinte. Chegamos aqui no shopping. E hoje eu vou fazer um grande jogo. Coronado. Sabe o que vai fazer? Meu Deus, que susto. Já vai cair? Já. Mano, eu vou gravar uma briga. Quem vai brigar? Eu, você? Eu sou? Então, eu tô querendo fazer uma briga coletiva agora. Todo mundo sendo copos? Tipo, um... Eu tenho que... Mas não vai pra lá quem lê, então. Não. Eu acho que tipo, umas três, quatro pessoas brigar com outro time. E aí? De boa? É nóis. Tipo... Brigar... Vai pra lá. Mano, brigar e... Tipo, como é, grama? Eu vou chegar meio que no Bruno, mano, dando um carrinhão, tá ligado? Quebrando a cena dele. Ele vai me empurrar. Aí você já entra no surro Bruno. Aí vamos ver se... Aí vamos ver se consegue fazer uma cuveira, tá ligado? Tipo, combinar com três pessoas. Dois do meu time. E um pra bater do outro. Tipo, eu bato no Bruno. Aí o Bruno vai querendo bater. Aí você bate no Bruno. Aí nós dois baixos no Bruno. Aí vamos ver o que vai... Tá pra arrebentar mesmo? É, não. Então, bicho, porque ele é grande, né? É de dois. E ele é fogado. Ele é fogado. É. Então, tá ligado, né? Rapaziadinha, cheguei aqui, ó. Tô com o Renato aqui na linha. Renato, seguinte, tem todas essas, só que no 42, ó, da Nike tem... Ah, não tô mostrando. Segura aqui, bicho. Da Nike tem essa, ó. Essa aqui. Tem essa aqui. Que eu não gostei muito. Essa aqui da Didas eu gostei pra caramba. Tá vendo? Ela tem, é... É desse negócio de espuminha igual a minha, tá ligado? É gostoso. Essa aqui também é boa. Essa aqui também é da Nike. Eu gostei pra caramba. Trazou? Travou? A Dourada, a Dourada é brava. Da Nike. É a mais cara também, seu lazarinho. Essa aqui ele falou que usou aonde? Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, sim. Hã? 1.200 reais. 1.200 reais. Aí você manda o Pix. Eu vou te passar no WhatsApp, tá bom? Desligou. Fez a Kátia cega, amor. Hã? Ele vai querer essa aqui, rapaziada. Eu menti, né? Quanto que é essa aqui? 1.700. Deixa ele achar que é 1.200, tá? Que ele vai até jogar melhor. Ele vai ter uma doente mesmo. É? Já compra duas. Rapaziada, vamos comprar essa aqui pro Renato, então. Mano, brabíssimo. Usou mesmo na Copa do Mundo? Usou. Quem que usou esse aqui, então? Cara, usou o Marquinhos, usou o Casimiro, usou um monte de gente lá do Brasil. Ó, o Casimiro que grava live? Não. Casimiro... Tava fazendo live. O Casimiro que grava live ganha mais dinheiro pros jogadores. Rapaziada, então essa aqui vai ser a nova chuteira do Renato. Você quer 42 já, chefe? 42. Olha aqui como que vem na caixa, mano. Caixa da Nike, nervosa. E o mais legal de tudo é que vem o outro par, mano. Quando você compra um, vem o outro. Não é do Saci, né? Não é só na promoção. Mano, olha que massa. Juro, Renato. Essa chuteira aqui cê vai imitar, mano. Vai ser a chuteira mais bonita do jogo, juro. Juro, juro, juro. Mano, é muito massa. Se fizer golpão pra... Ué, esse negócio é aquele que absorve impacto? É. É? Como chama? É o Sistema de Arrefecimento, Nike Air Zul. Sistema de Arrefecimento, tipo o Arco-Rex. Amortecimento. Ah, amortecimento da Renato, Nike Air Zul. Nike Air Zul. Você entendeu, né, Coronado? Pra não falar pra ele. É pra... Tem ar-condicionado no pé dele. Fala que é tudo certo. Mano, tem um sistema de... De mola, assim, ó. Tá... O bicho é pesado, né? Falou que dói o pé. Tomara que ajude. Rapaziada, então é isso. Mano, vamos comprar essa chuteira aqui pro Renato. E aquelas minhas de R$19,00 cê tá tendo? Mano... Ê, véi. Eu peguei uns meião de R$19,00. Ó, rapaziada. Esse meião aqui é muito top. Tem branco dele também? Eu vou pegar mais alguns, mano. Porque esse meião todo mundo curtiu. Tá R$19,00 ainda, né? Tudo R$19,00. Ah, então... Pô, que parado, gente. Eu comprei uma da Nike. Parece que eu paguei R$120,00. Ah, então... Você tem um também, né? Eu peguei um caro também. Esse aqui é um meião profissional, ó. R$250,00. É, é. Devolve. Olha o preço desse bagulho, então... É um manequim, ó. Devolve. É a minha chave. Esse aqui é muito mais legal, chefe. Isso aqui é muito... O que é um meião mudo? É só pra ficar bonito? Exato. O meião é um vagabundo. É. Tipo assim, né? É. Esse aqui lavou... Esse aqui lavou dez vezes, aí abri. Claro, a durabilidade dele é bem menor que esse modelo da Nike. É, mas não vai jogar só três vezes mesmo? É, já vai cansar. Rapaziada, a Nath tá louca num tênis ali, ó. Ela não para de olhar. Olha lá. Ela tá querendo muito um que tá tendo ali. Ela tá escolhendo aquela lugar também? Ela tá escolhendo. E... Eu acho que eu vou dar o tênis pra ela. É nada, vou ficar olhando o tênis lá também. Ah, não! Segura aí. Não. O vendedor, faz o seguinte, ó. Vamos fazer um bagunho combinado. Beleza. Vê qual tênis ela quer, pergunta a numeração dela. Aí, ela... Eu acho que ela não vai querer comprar. Eu acho. Eu falei pra ela comprar, mas eu acho que ela não vai ter coragem. Porque, ó, tirando foto do tênis... Eu acho que ela não vai ter coragem. Aí, você pega pra mim que eu vou passar e vou pagar. Só que não mostra que pegou, porque eu vou dar pra ela só lá em casa. Eu acho que ela não vai ter coragem. Eu acho que eu vou levar uma meia pra mim, sabe? Eu peguei bastante. Eu peguei quase todos, ó. Quer um? É. Esse aí eu te dou, amor. Ah, você gostou, amor, do seu presentinho? Gostei. Ah, você é linda. Você merece um mundo, tá? Mas eu te dou um meião. Ah, então eu mereço um... Um meião. É só isso? É. Tá bom. Tudo certo. Ele vai gostar desse ser amor bonita? Bonita, né? Bonita, velho. Chique. É diferente, né? Gostou? Não é tudo o que tem. Gostei. Mano, eu achei mais... Olha que massa. Olha que massa isso aqui, rapaziada. Ô, eu vou lá pagando então. E, amor, escolhe as suas. Bê, você vai querer alguma coisa? Eu não sei. Oi, gente. Tchau, gente. Rapaziadinha. Olha lá, parece que a Nath escolheu aqueles dois ali. Não, não sei. É dois diferentes, né? Pra escolher. Isso. Ó. Ela tava... Mano, ela tava de olho nesse rosica aqui, ó. Mano, é a cara dela. World Force. Oxi. Nada a ver. Isso aí na chuteira? Não, mas ela pediu também. Ah, não. Eu vou comprar só a chuteira. Oxi. Eu acho que ela pediu pra ver aí. Pediu. Ah, tá. Pra provar. Ah, entendi. Bom, prova lá. Prova lá. Não, fala pra ela provar. Vê se ela... Vê se é esse aqui que ela quer de chuteira. Tá? Vê se isso aqui... Ela tá lá ainda vendo, rapaziada. Vê se esse daí vai dar bom no pé dela. Fechou. Aí se der bom no pé dela... Vou entrar escondido. É, isso. Se der bom no pé dela, ela tá escondido. Rapaziada, eu vou comprar um... Meu presente pra minha mina, né? Tá ligado, né, mano? Tá hoje à noite. Lá pra dar uma rachada. É nóis. Né? Quer um presente também? Pra ter lapada na rachada? Por quê? Eu não vou rachar um ano. Mas de noite vai ter lapada na rachada? Na sua? Não. Vai. Olha lá, rapaziada. Eu acho que ela vai colocar agora. Fechou a chuteira. Vamos ver. Olha lá. Nossa, ficou perfeita, pai. Ficou certinho. Ficou muito bom. Chama. Mano, ficou muito top, véi. Mano. Mentira que ela vai pegar uma bola. Mentira que ela vai pegar uma bola. Ela pegou uma bola. Vamos ver se a bicha tá manjando, então. Tá, pega. Bate mais balãozinho que eu. O que você tá fazendo aí, menina? Eu tava vendo essas estrelas, amor. Amor, é bom, hein? Gostou? Ó, ó. Essa aí que você vai levar? Tá pega. É, fica bom. Não sei, amor. Você achou? Você achou que ficou bonito? Amor, deixa eu ver. Ficou bonito, hein, amor. É que essa meião ainda não é glória divina, né? Mas, tipo, de meião, assim. Não, ficou massa, amor. Juro. Sai daqui, pai. Aqui, ó. Achei que ia virar. Achei que não vai virar, Raulinho. Fala. Mira mais disputa, foi. Fala, mano. Ai, que desarei, pai. Olha os caras quebrando a loja. Destruindo tudo. Já morreu. Parece que tá cansado, já. Ixi, não vai ver então o jogo, não, pai. Não vai aguentar, não vai aguentar. Ah, perdi a bola. Sai fora. Ah, ela não dá a bola. Ai, rapaziada. Ele trouxe aí o tênis. Ela gostou mesmo desse tênis aqui? Cara, ela gostou bastante. Gostou bastante. Falou que vai ir buscar amanhã. Que agora ela tá sem dinheiro. Oxi. 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 Tadinha do meu piquichu. Olha o meu bebezinho. Mano, ela tá provando outro? Sem dinheiro? Ah, não sei. Tá provando um branquinho lá. Ela que ela tá querendo um Air Force branco faz tempo. E aquele Air Force branco lá, ela falou que vai ir buscar como é amanhã. Mas tá lá, tá? Mano, eu vou comprar essa chuteira aqui pra ela. Essa aqui você já pode até embalar. Coloca em outra sacola. E ela tá lá. Olha aí. Olha lá, rapaziada. Ela tá provando aquele outro lá. Ah, aqui, ó. Olha lá, rapaziada. Ela tá provando ali, ó. Ixi, tá vendo pra cá? Passa pra lá. Passa pra lá. Olha, rapaziadinha. Ficou, mano. 1.229,91. Ih, como chama, pai? Mano, eu comprei duas chuteiras. Vários meiões. Meiões. Comprou pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Eu não vi, como sabe. Porque da última vez faltou pra algumas pessoas. Então, eu comprei mais hoje. Aí, rapaziada. Passar o QR Code aqui. Entendeu? Ó, rapaziada. Deu 1.169. Mano, comprei vários bagulhos. Vou colocar aqui minha senha. Prontinho, rapaziada. Coloquei minha senha. Deixa eu ir pra cá pra pegar a internet. Aí, rapaziadinha. Pagamento feito, mano. Mano, o Renato e a Nath acabou de ganhar um mega presente, pai. Aí, ó. Coronado, faz o seguinte. Você sai com uma sacola, eu vou sair com a outra. Eu vou sair com a sacola do Renato, tá? Aí, você fica com a outra sacola. A gente quer comprar uma coisa aqui no carro, sei lá. Demorou? Essa aqui? É, qualquer uma. É. Não vai provocar aqui. Mano, aqui, ó. Paguei. Moça, muito obrigado, hein? Tá certo? Ah, tá bom. Obrigado. Vamos, amorzinho. Comprei pro rei. E o Senna, se você viu? E aí, parça. E aí, amor? E o Senna, se você viu? Vou voltar amanhã pra comprar eles. É? E o Senhor, parça. Amor, foi só aqui que eu encontrei. Fazer tempo que eu tava procurando. Sério? Não tava achando no meu número. O meu pé, ele é complicado, amor. Ele é um pé que serve pra tanto pra homem quanto pra mulher. É, porque seu pé é grandão. É. É, mas de casa, cara, 41, rapaziada. Mas eu já peguei o cartão do Danilo. Aí amanhã eu venho aqui e pego o barco. Chefe, brigadão, mano. Tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, de verdade. Até amanhã, por favor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Então, bora embora. Bora embora. Bom, amorzinho, gostou do rolerzinho? Gostei, amor. Gostou mesmo? Gostei. Um peãozinho, né? É, uma boitinha no shopping. Compramos uma chuteirinha pro rei. Tornado já comprou as coisas pra ele também. Então, domingão, a gente arrasa, então. Domingão é nóis. Amor, você vai fazer um gol pra mim? Vou, amor. Eu quero mesmo. Com certeza, amor. Você espera eu ir lá fazer o gol. Amor, eu não sei... Amor, vai ser o jeito. Não me deixa mais nervoso, não. Por que vai dar? Ah, mano. Tá olhando pra lua, carai. Cheguemos. Rapaziadinha, chegamos. É, coloca aí atrás, por favor. É o seguinte, vamos pra casa agora. É, na hora do jogo eu vou entregar o... A chuteira do Renato. Então, mano, partiu pro jogo. Você vai pro jogo, coronado? Obvio. Você vai pro jogo, amor? Hoje não, amor. Tem Muay Thai. Mas na próxima vez, se você for, chama aí o que eu vou. Que eu tenho... Faz tempo que eu não jogo. Faz tempo, amor. Eu acho que você não sabe nem mais jogar. Eu acho também isso, Bia. Ah, você veio lá, ó. Que eu jogo mó bem, ó. E eu concordando ainda, de otária. Rapaziada, então é isso. Vamos partir pra casa. Que já já vai começar o grande jogo. E eu volto lá no jogo com vocês. Que agora a gente tem que correr. Porque já tá atrasado. E é isso. Partiu pro jogo, coronado? Marcha. Marcha, pai, então. Bora, fi, ó. Partiu.